O Lelê, o Lala, Daniel vem aí e o bicho vai pegar O Lelê, o Lala, Daniel vem aí e o bicho vai pegar O Lelê, o Lala, Daniel vem aí e o bicho vai pegar Vamos, porra, vamos, é nóis, cara Se eu pudesse, tava aí pulando ali, eu também, mano, e mora a galera